e para vocês aqui esse lindo pé de piqui e os frutos dele os piquis né então vou mostrar para vocês aqui de pertinho que como que tá tá bem vingado mesmo tá bem grande é muito bom mesmo legal né pessoal tem bastante viu nossa deu muito 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 olha só da hora né pessoal olha dá pra ver né pessoal aqui vou mostrar para vocês aqui esse pequeno vídeo aqui desse pé de piqui dá pra ver aí os piquis né pessoal olha só muito bom que legal né pessoal muito bom quero mostrar para vocês aqui esse pé de piqui é isso aí muitos piquis aqui nesse pé pessoal graças a deus esse ano deu bastante piqui é um fruto muito apreciado aqui na nossa região né e que o pessoal às vezes faz dele uma fonte de renda e é isso aí aí tem para todos nós né tem para todo mundo dessa vez não vai ter disputa não pessoal tava disputando ano passado aí para ver quem achava piqui nesses matos aí vou fazer vídeo bacana para vocês aí quando tiver piqui aí pessoal eu colhendo piqui aí no mato aí catando piqui na verdade né é isso aí esse pé de piqui maravilhoso aqui em santa rosa aqui na entrada aqui é isso aí mônica aqui ó para você e sua família aí rever o lugar de vocês aqui seus pais tá aí seus avós tá aí não sei se eu vou achar eles porque esqueci o nome deles marquei e o tempo tá para chuva pessoal eu vou fazer rápido o vídeo porque senão pode vir chuva aí e não dá para fazer esse vídeo e aí e aí e aí e aí